Bom dia, nobres vereadores, a mesa. Eu não sou muito de usar o plenário, né? Então, às vezes, até assusta quando a gente está aqui. Mas é um assunto que, de uma certa forma, interage diretamente comigo por ser professor, por eu estar diretamente ligado às nossas crianças da cidade, das nossas escolas. Então, eu trouxe apenas um fato que, infelizmente... Bom, deixa eu falar da parte boa, né? Gostaria que a Adriana colocasse algumas fotos aí para que a gente verificasse. Eu participei mais ou menos em Franca, através de convites, de umas 22, 23 festas das crianças. Em algumas eu estava fantasiado, em algumas eu participei presencialmente. Nós estivemos na Vila Santa Luzia, nós estivemos no Brasilândia, nós estivemos no Jardim Martins, nós estivemos no Jardim do Éden, nós estivemos em vários bairros. Inclusive, nessas fotos aí, nós vamos verificar algumas presenças que nós tivemos em Ipuan, que nós estivemos também na cidade de São José da Bela Vista, passamos por Cristais Paulista, entre várias cidades. E as cidades, uma festa linda, eu cito a cidade de Ipuan, onde a maioria das pessoas, das crianças da cidade, estavam na festa. Eu também cito São José da Bela Vista, que praticamente todas as crianças da cidade estiveram presentes na praça. Então, foi uma alegria muito grande, tudo de graça, cachorro quente, refrigerante, doces, bolos, algumas festas aí, por exemplo. Agora, só um minutinho, Adriano. Então, como eu citei para vocês, Ipuan, São José, várias cidades. Mas, engraçado, que eu não recebi nenhum convite, porque todas essas festas aí, foram feitas por associações, foram feitas por moradores, por amigos, por companheiros, inclusive aqui, nós tivemos companheiros aqui da Câmara, que fizeram festas, o Cirineu, junto com a equipe dele, lá no Jardim Martins. Nós tivemos a Rosângela, do coletivo Arco-Íris, que fez uma festa muito linda no Leporace. E festas que se alugam, olha só, aluga ali um pula-pula, uma cama elástica, tudo. Mas aí, o que acontece? Cadê as festas de Franca? Aí eu peguei, eu fui lá no Parque Fernando Costa, no dia 12. Mostra aí, Adriano, para mim, por favor, o vídeo. Que era o Dia das Crianças, porque as outras cidades, todas fizeram festas. E Franca fez festa na cidade inteira. Só que em nenhum momento, a Prefeitura gastou um real, para fazer uma festa no Parque Fernando Costa, ou para fazer uma festa no Parque dos Trabalhadores, que eu gravei o vídeo, que a Adriana vai colocar ali para nós, no dia 12, estava vazio. É. Então, eu falei, pelo menos alguma... Será que não vai alugar um pula-pula, alguma coisa? Tá? Vazio. Na outra também, eu estou mostrando o Parque dos Trabalhadores também. Vazio. Vazio. Ou seja, não foi gasto um real com a festa das nossas crianças. Então, aonde se fala criança, isso acontece muito com vários de vocês, que falam assim, às vezes não precisa me tratar bem. Trate bem do meu filho, que é a recompensa, às vezes, que nós temos. E nós não tivemos nada. Nada. Então, eu repito aqui, Franca é uma cidade do terceiro setor. Que se não fosse o terceiro setor, se não fosse a associação, se não fosse os amigos, nós teríamos uma Franca abandonada. Abandonada simplesmente no mês das crianças. E deixa eu passar uma coisa interessante para vocês, pedagogicamente falando. As escolas estão abolindo a comemoração do Dia das Mães. Por quê? Porque 75% das famílias de Franca, as crianças não estão com as mães. Está com a madrasta, com a avó, com a tia, com a prima, com o irmão. Então, como é que você faz um Dia das Mães, sendo que mais da metade da criança não consegue levar a mãe? É frustrante, pedagogicamente falando. Dia dos Pais. Dia dos Pais também, é a mesma coisa. Mora com o padrasto, com o tio, com o irmão, com o primo, com o cunhado, e não mora com o pai. Então, é frustrante para a criança você fazer o Dia dos Pais. Agora, Dia das Crianças, qual desculpa que você vai ter para você não alugar um tobogã? Para você não chamar um pipoqueiro? Não tem desculpa. Também passamos o dia 15, Dia dos Professores. Porque Franca está com as creches precisando de professores e não consegue mais. Escassearam-se os professores. Então, quer dizer, a oportunidade que você tem de valorizar um professor, num dia do professor, você não faz isso? As creches, as escolas, todas fizeram homenagem para os professores, um bolinho, um presentinho, só que foi individual, feito por cada creche, por cada escola. O Poder Público não fez nada em relação a isso. Isso se fez, deixou escondidinho lá, não mostrou para ninguém. Está aqui um desabafo de um professor, está aqui de uma pessoa que fez o que pôde no mês das crianças, e estou aqui impressionado, porque nós não tivemos uma, nada. Eu fui até convidado, eu falo muito mal dele, mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu fui convidado até pelo Gilson de Sousa, para ir nas festinhas que tinha no Parque Fernando Costa. Pode ser que eu não gostava da festinha, a coisa era meio estampa, mas eu estava lá, pelo menos eu tinha um convite para levar alguma alegria. Meus amigos iam lá e eu ia lá para a festa. Agora, nós não tivemos nenhum tipo. E aí, e aí, que provavelmente alguém aqui vai tocar no assunto, que não gastou um real, quando eu recebo no meu grupo aqui de chamadas, licitação de 500 mil reais para comprar a luzinha, e 500 mil reais para montar e desmontar. Aí eu faço a pergunta, cadê as luzinhas que compraram o ano passado, que nós montamos aqui? Vai ter que comprar tudo de novo? Mas isso daí eu deixo para uma outra hora. Só deixo aqui o meu pesar como professor, e nós temos um executivo, uma questão que não nos atendeu e não fez nada. Uma parte. Carlin, obrigado. Fala aí. Oi, Uto. Primeiramente, queria te parabenizar pelo trabalho que você faz na nossa cidade com essas crianças. Eu puse de presenciar várias vezes a alegria que a gente vê nos olhos das crianças, quando seus super-heróis chegam. É uma diferença muito grande. Às vezes a gente faz festa, assim, no dia das crianças. Fala a verdade, eu tive 32 solicitações de festa de crianças na nossa cidade. Fui em algumas, outras não, não deu para ir. Certo, a gente faz ali o que a gente pode, uma pipoca, algodão doce, algum brinquedo ou outro. E realmente farta um incentivo do poder público nesse sentido. Lógico que não tem como ele fazer na cidade inteira, mas sempre as festas são reunidas no Parque Fernando Costa. Eu acho que não é fazer em todo o bairro, mas fazer em um local que tem acesso para todas as crianças. E sei que isso muda muitas coisas no olhar e na vida da criança, sim. Às vezes a gente vai em festas particulares, quando é contratado, sim. A gente vê as crianças com aquela alegria, com aquela autoestima. E isso muda muito. Então, eu queria muito priorizar o trabalho que você faz. Muito bem feito, com amor, com carinho, com toda a sua equipe de trabalho. Que a gente vê as crianças, até os adultos também, nesse rumo que a gente vê eles todos felizes. Então, parabéns. Eu acho que a gente precisa desse apoio para as nossas crianças do nosso município. Parabéns. Uma parte também, o Ioto. O Ioto, eu acompanho o seu trabalho de longa data, já que a gente teve a oportunidade de trabalhar o segundo mandato agora. E eu queria te parabenizar também, o Ioto. A alegria que você promove para essas crianças. Às vezes, tem criança lá que, graças a Deus, a gente tem uma condição melhor para fazer quase tudo para o filho da gente. Mas muitas daquelas crianças não têm condição de comprar uma bonequinha, não ter oportunidade de ver um show com os seus bonecos, né? O que é lá? Os heróis. Os heróis, né? Então, eu gostaria de parabenizar. Essa alegria que você causa às crianças é muito importante. E você está investindo, Ioto, no futuro do nosso país, né? Isso é muito importante. Dando não só a diversão, mas também a educação, que você leva essa informação também. Então, parabéns, Ioto. Com a parte. Fala, Tito. Ioto, primeiro, eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho e seu desempreendimento que você tem em proporcionar alegria, não só às nossas crianças, adultos. O trabalho que você faz em defesa das pessoas que precisam ali do sangue. Eu estive lá no Hemocentro, acompanhei, sim, através de testemunhos, o quanto você ajuda aquela entidade. E quando você fala que o poder público deveria fazer esses eventos, eu sinto uma falta muito grande de incentivo à cultura na nossa cidade. Eu tenho acompanhado outros municípios e foram feitas várias ações. E Franca, no que diz a cultura, está deixando muito a desejar. Então, parabéns pelo teu posicionamento. E é isso, a gente precisa incentivar a cultura, o esporte. E parabéns pela Liga dos Heróis, como diria meu capitão. É, gente, eu encerro aqui a minha palavra, que é realmente triste. Triste como professor, triste como pai, triste como avô, de uma cidade que realmente não investiu, não fez. De repente, ainda não acabou o mês de outubro, alguma coisa faça, mas que deixa que o meu repúdio e que o prefeito pense no ano que vem. De repente, já acabou, acabou o mês das crianças. Mas, de repente, no ano que vem, ele desperta para alguma realidade e faça alguma coisa. Porque, não só o prefeito, cadê a secretaria da educação? Cadê a secretária que é responsável pela educação? E uma festa para as crianças é uma questão educacional, uma questão familiar, é uma questão de respeito, de dignidade. É uma questão até de prevenção a doenças, a depressão, tantas coisas que a gente convive. Está aqui o meu repúdio em relação a isso e a palavra de um professor muito chateado até pela falta de reconhecimento do executivo perante o dia do professor. Obrigado, Excelência.